Eu quero dar continuidade à série de mensagens que a gente tem trazido a respeito da mesa do rei, a respeito do ano aceitável do Senhor, daquilo que o Senhor tem derramado para o nosso entendimento nessa série de mensagens. E da mesma forma com que aqueles seguidores de Jesus, que falam em Lucas 24, eles tiveram os olhos abertos a partir do momento que eles se assentaram à mesa com Jesus. Jesus tomou o pão nas suas mãos, ele partiu e compartilhou. Da mesma forma que Jesus fez isso e eles tiveram os olhos abertos, eu oro para que essa noite seja realmente um tempo especial para a gente poder ter os nossos olhos abertos, ter o entendimento aberto a respeito daquilo que o Senhor tem para compartilhar com a gente. Amém? Então, maravilha, gente. E, bom, dentro dos aspectos que envolvem o ano aceitável do Senhor, citado lá em Isaías 61, e que Jesus cumpriu, certo? E continua cumprindo, né? Conforme Lucas 4. É possível a gente ver que nesse tempo do ano aceitável do Senhor, Deus, ele tem, nesse tempo, ele manifesta, uma forma de manifestar a graça e a misericórdia dele. Perfeito? Estamos alinhados nisso, né? O tempo de manifestar a graça e a misericórdia. E algumas formas de demonstrar essa graça e a misericórdia é através da libertação, da cura e da restauração. Perfeito? E hoje, gente, nessa noite, a gente quer conversar, né? O Senhor tem para partilhar para a gente algo a respeito desse aspecto da cura. É sobre cura que a gente vai falar nessa noite. Amém? Está preparado? Maravilha. Vamos lá, gente. Essa noite, a gente até tem usado aqui a mesa para a gente referenciar esse tempo da mesa do rei. Então, nessa noite, nessa mesa, algumas pessoas vão se sentar, certo? E eu quero, junto com vocês aqui, a gente poder construir algo no Senhor de que essas pessoas que vão se sentar nos dão exemplos maravilhosos do que o Senhor tem para nos ensinar a respeito de cura. Então, a gente vai falar de alguns personagens nessa noite. Então, abre comigo lá a sua Bíblia em Marcos 2. Marcos 2. A gente vai ler a partir do versículo 13. Ok? A partir do versículo 13. Ok? Todo mundo achou? Maravilha. Antes de a gente ler, gente, vamos orar rapidinho, só entregar esse tempo para o Senhor. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá graça e oportunidade de poder partilhar da mesa contigo, Senhor. Nos dá a oportunidade de poder partilhar daquilo que o Senhor tem, Senhor, para nos alimentar. O Senhor é o pão da vida e nós estamos aqui nessa noite para sentar a sua mesa, Senhor Jesus, para poder realmente ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Senhor, que realmente, neste momento, toda preocupação, todo estresse, toda ansiedade, toda preocupação que a gente possa ter no nosso coração e na nossa mente, fique de fora deste lugar. E a gente possa realmente se concentrar 100% naquilo que o Senhor tem para nos falar, para o que o Senhor tem para nos partilhar. É realmente um privilégio poder aceitar o convite do Senhor de se assentar à sua mesa, Senhor. E que realmente o nosso coração, Senhor, não seja um coração duro, um coração de pedra. Pelo contrário, que a gente tenha um coração como um solo fértil para a sua palavra, Pai. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá. Marcos 2, versículo 3 ao 17. Diz assim, E saiu outra vez para junto do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando Jesus dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu o quê? Estando ele em casa de Mateus, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos, porque havia muitos que o seguiam. E os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, Por que come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, Os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nesse versículo 17, que a gente lê ali no finalzinho, Jesus, então, ele diz, Os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Essa é uma frase que Jesus usa como exemplo, fazendo um paralelo entre os pecadores e os doentes. Então, ele faz uma analogia de que quando você está doente, você vai atrás do médico. Então, se você peca, você vai atrás daquele que pode te curar do seu pecado. Então, essa é a analogia. E por mais que ele ainda tenha usado como uma forma de exemplo essa questão da doença e médico, a realidade é que o pecado entrou no mundo. Quando ele entrou no mundo, ele fez com que os seres humanos, ou seja, toda a raça humana, ficassem doentes. Esse é o princípio que a gente quer estabelecer nesse tempo. E eu quero gastar um tempinho realmente estabelecendo algumas coisas para a gente encaixar dentro daquilo que o senhor tem para nos falar essa noite. E quando eu falo, gente, de doentes, de doença, eu não estou falando somente daquelas doenças físicas, por exemplo, um câncer, sei lá, uma pneumonia, enfim, qualquer situação assim, certo? Ou qualquer outra doença que seja. Mas eu quero dizer sobre uma doença que ela está na nossa natureza, está na nossa alma. E, biblicamente, não fica difícil a gente conseguir enxergar, identificar a causa dessa doença. Se você for rápido de endereço, abra lá em Gênesis 3, Gênesis 3. Se você quiser abrir, fica à vontade, mas eu já vou ler aqui para a gente não perder muito tempo. Gênesis 3 é a parte onde existe o relato da queda do homem, do pecado que entrou no mundo. Então, Gênesis 3, ele explica isso. Ele diz assim, a partir do verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram. E percebendo, isso é importante, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, eles perceberam que eles estavam nus, construíram, fizeram com suas próprias mãos, uma roupagem para se cobrir. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e por quê? Estava nu, tive medo, e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Então, o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então, o Senhor disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Ok? Gente, esse é um relato muito conhecido, quem é crente, às vezes também não... Sendo crente ou não, você acaba conhecendo esse relato da queda do homem, e principalmente no versículo 10, a gente leu do 6 ao 13, mas principalmente no versículo 10, a gente consegue enxergar exatamente como é que é a realidade da humanidade. Se você olha no passado, ou ainda hoje, você olha para como a humanidade está, ela é exatamente representada no que acontece nesse versículo. Vou repetir para vocês aqui, versículo 10. Ouvi a tua voz, então, esse aqui é Adão respondendo, né? Ouvi a tua voz no jardim, e por quê? Estava nu, tive medo, e me escondi. Então, gente, o que a gente aprende com isso? Primeira coisa, primeira coisa para a gente se atentar. O homem, a partir do momento que ele pecou, ele então estava numa condição de pecado. A partir do momento que ele estava nessa condição de pecado, seja por desobediência, seja por falta de fé, ou o que quer que seja, qualquer que seja o pecado, a realidade é que o homem está numa condição de pecado. Segundo ponto, ainda assim, isso é fantástico, ainda assim, ainda que o homem esteja nessa condição de pecado, Deus tenta se aproximar do homem. Versículo 10 que a gente falou, Deus, ele continuou indo ao encontro do homem. Ainda que o homem tivesse pecado, sentido vergonha, com medo, se escondesse, ainda assim, Deus foi ao encontro dele. Só que, o que a gente percebe pelo texto, que quem se afastou não foi Deus, foi o homem. O homem fugiu da presença de Deus. E a realidade, por que ele fez isso? Por que ele fugiu? O homem, então, quando ele peca, é interessante a gente pensar nisso, porque a Bíblia não fala necessariamente isso, mas eu gosto de pensar que os olhos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então, tudo no homem era puro, inclusive o seu olhar, inclusive a forma de enxergar as coisas, certo? Ele olhava para a criação de Deus, o foco não era nele, o foco era em Deus, era na criação, era em tudo. E o grande problema aqui é que o homem, ele para de olhar para Deus. O foco da visão do homem muda e ele começa a olhar para si. A partir do momento que ele olha para si, ele reconhece a sua condição de pecador. só que, na verdade, gente, o que a gente consegue entender com isso? Que a natureza do homem, quando ele pecou, já não é mais a mesma. O homem, a partir do momento que ele peca, enfim, que ele falha, o homem e a mulher que eles erram ali, o corpo, a forma de visão, enfim, toda a natureza do homem é alterada. Só que isso faz com que ele, reconhecendo a condição dele, vendo o quanto ele é falho, o quanto ele é pecador e o quanto ele não é digno, muitas vezes, o merecedor de estar na presença de Deus, ele sente vergonha daquilo, sente medo, porque ele sabe que Deus é santo, Deus é um pai, Deus é o criador, é o manda-chuva ali, é quem mandou tudo, Deus falou pra ele, deu uma ordenança, homem, não faça isso aqui, o homem foi lá e fez, então ele estava no lugar de desobediência também, ele, com a soma de todos os motivos, ele vai lá e foge, foge da presença de Deus. Por fim, o homem então foge e se esconde de Deus e todo aquele sentimento de paz, gente, eu gosto de pensar nisso, imagine como que era experimentar você estar no Jardim do Éden, gente, não tinha problema, não tinha boleto pra pagar, não tinha trânsito pra você ficar estressado, cara, era paz, era alegria, você conversava com os animais, estava lá de boa, tomava um milkshake com um leão, e aí, como é que vai? Beleza, na boa. Cara, era paz, era alegria, era tranquilidade, porém, quando aconteceu do pecado entrar no mundo, afetou todas essas coisas, ok? Vocês estão comigo? Maravilha, afetou todas essas coisas. Então, por conta do homem trocar esse lugar de alegria, de paz, de tranquilidade, ele dá lugar então a experiência da vergonha, da dor e do medo, certo? Que faz ele correr de Deus. Ao invés de ele correr para Deus, faz com que o homem corra de Deus, fuja de Deus, como se, no final das contas, isso fosse resolver alguma coisa, pelo contrário, a gente sabe que isso não resolve. Então, a gente começa a parar pra pensar, e eu gosto, quando eu estou lendo o texto, eu gosto de fazer perguntinhas e tal, enfim, pro texto, e é interessante, eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas no final das contas, qual foi o grande problema do homem? O homem achava que era uma coisa, mas eu quero dizer que foi outra coisa. Vamos lá. A Bíblia diz que o homem, então, viu que ele estava nu, então, teve medo e se escondeu. Mas, a nudez nunca foi problema do homem. Nunca foi problema. Nunca, nunca. Nunca foi. Por que nunca foi problema do homem? Porque em Gênesis 2, 25, um pouquinho antes disso, a Bíblia diz, Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, o que mudou? Ele estava nu, da mesma forma, certo? Da mesma forma, porém, aconteceu que ele começou a perceber essa nudez. Ele percebeu a sua condição e percebendo a sua condição, ele teve medo, ele teve vergonha daquilo. Então, o problema não é a nudez. A realidade é que, diante de Deus, nós sempre estamos nus. Deus conhece absolutamente a nossa condição, ele sabe absolutamente quem nós somos, como nós somos, ele conhece a nossa natureza. Amém? Vocês acreditam nisso? Isso é muito importante a gente ter em mente para tudo aquilo que a gente vai conversar aqui hoje. então, o homem, quando ele olha para a sua nudez, ele acha que esse é o problema, mas não é. O problema, gente, e é, e é o que eu digo para vocês, essa é a doença, a doença que aflige o homem, é fugir de Deus quando, na verdade, a gente deveria ir ao encontro dele. Essa é a grande doença que o Senhor Jesus, em Marcos 2, quando ele se senta à mesa com os pecadores, ele faz o convite, o pessoal vem, se senta com ele, e ele fala, olha, quem precisa ser curado são os que estão doentes, não quem estão. Quando você, eu não gosto, gente, vou falar um negócio para vocês, hoje em dia, meu trabalho é visitar médicos, trabalho visitando médicos, mas eu só gosto de visitá-los, porque eu, gente, eu tenho um pavor de fazer exame, tirar sangue, Jesus eterno, rapaz, é uma luta. Então, gente, eu evito, porém, quando eu estou doente, eu preciso ir no médico, certo? Então, o convite sempre é esse. Só que o homem encontra-se num lugar de doença e ao invés de ele ir no médico, ele foge dele. A partir, então, do pecado do homem e dessa atitude de fugir de Deus, a nossa natureza muda. E as consequências, é claro, elas vêm sobre nós. Em Gênesis 5, não precisa abrir, eu vou ler aqui, em Gênesis 5, do 1 ao 3, a Bíblia diz o seguinte, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez, ou seja, conforme Deus, igual a Deus, Deus o criou, Deus criou o homem, a imagem, sua imagem e sua semelhança. Versículo 2, Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, 130 anos, e gerou um filho, agora sim, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Preste atenção nisso aqui. O pecado, ele mudou, alterou a natureza do homem. O homem que era semelhante a Deus, agora não é mais. Por que ele não é mais? Porque ele foi corrompido pelo pecado. E o pecado de Adão e Eva veio sobre si e veio sobre as gerações após ele. Todos nós vivemos fruto daquilo. A natureza que foi alterada por Adão naquele momento, a partir do momento que ele gerou um filho, certo? A natureza foi corrompida. Então, todas as gerações que se seguem foram corrompidas. E, gente, nesse momento aconteceu um distanciamento do Criador. Só que não só do Criador. Eu gosto de dizer que existia um distanciamento do nosso Pai. Um distanciamento do nosso Pai. E Deus é o nosso Pai. Amém? Amém. A psicologia... Gente, eu não sou psicólogo, mas eu sou muito curioso pelo tema. Gosto muito do tema de psicologia. E a psicologia entende que o afastamento entre um filho e o pai, especificamente o pai, pode ter uma série de consequências psicológicas negativas, principalmente na figura do filho. Vou citar aqui algumas coisinhas. Primeira coisa, baixa autoestima. Baixa autoestima. O afastamento pode levar o filho a se sentir rejeitado e indesejado, o que pode afetar negativamente a sua autoconfiança e sua autoestima. Segundo problema, problemas de relacionamento. O afastamento pode fazer com que o filho tenha dificuldades de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis, já que ele pode ter dificuldade em confiar nas pessoas. Terceiro problema que pode surgir, ansiedade e depressão. A falta de um relacionamento saudável com o pai pode levar o filho a desenvolver ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Quatro, problemas comportamentais. O afastamento do pai também pode ser associado a problemas comportamentais, como delinquência juvenil, abuso de substâncias químicas e outros comportamentos de risco. Mais dois que eu quero te citar. Dificuldades de identidade. A ausência do pai pode tornar difícil para o filho estabelecer uma identidade clara, já que ele pode ter dificuldade de entender a sua posição na família e na sociedade. E também, sentimentos de raiva e ressentimento. O afastamento do pai pode deixar o filho com esses sentimentos que podem afetar negativamente a sua saúde mental e, claro, a sua saúde física. Porque muitos dos problemas mentais também têm uma repercussão na parte física. Ok? A questão é, vocês se identificaram com alguma dessas coisas que eu falei? Não precisa responder, não precisa responder. Mas a realidade é o quê, gente? Que quando a gente se afastou do pai, lá no início, todas essas coisas vieram sobre nós. Existia um distanciamento do pai, certo? E esse distanciamento do pai aconteceu porque o homem cavou esse buraco, não foi Deus. O homem cavou o abismo que nos separa do Senhor. Foi o homem, não foi Deus. Pelo contrário, Deus sempre quis. A gente viu, Adão errou, erraram no jardim e Deus continuou indo ao encontro deles. deles. Mas eles fugiram, eles se afastaram. Então, toda vez que a gente se afasta de Deus por qualquer erro, por qualquer falha, por qualquer situação que a gente faça ou tenha vivido, a gente não se aproxima de Deus. Pelo contrário, a gente cava cada vez mais um abismo que nos afasta. A Bíblia nos ensina, um abismo puxa outro abismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A realidade, então, é que o pecado, ele nos mudou, ele mudou a forma como a gente se relaciona com Deus e, claro, com as outras pessoas também. Mudou a nossa identidade, mudou a forma como a gente vive e a forma como a gente enxerga todas as coisas. E cada vez mais o pecado tenta nos afastar. O propósito do pecado é realmente fazer com que essa separação seja cada vez maior. Então, quando a gente peca e a gente olha para a nossa condição, olha para a nossa vida e fala definitivamente eu sou um lixo. É que nem dizem eu sou a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? Eu sou terrível. Se a gente não sabe para onde correr, a nossa tendência é fugir. O homem sempre fugiu de Deus. Gente, e a gente não pode fazer isso. O pecado nos leva sempre para um lugar de medo, para um lugar de vergonha de Deus. Eu não estou dizendo que a gente toda vez quando a gente pecar a gente não tem que ter vergonha daquilo que a gente fez com certeza. Porém, a gente não pode ficar preso na vergonha. A vergonha é o sentimento quando a gente frustra alguém ou quando a gente até se frustra dentro daquilo que a gente gostaria de ver, como a gente acredita e gostaria de caminhar. Porém, quando a gente só fica refém dessa vergonha e desse medo, o medo paralisa a gente, não faz com que a gente avance. Então, gente, eu vou falar para vocês. Quantas vezes, quantas vezes eu já fugi de Deus, sabe? Por conta, sei lá, de erros, de falhas, de coisas que eu já cometi. E ainda que eu tivesse pedido perdão, sabe? A gente pede perdão para Deus, a gente reconhece o erro, a gente reconhece a falha. Eu perdi, de verdade, gente, a conta de quantas vezes a vergonha fez com que eu travasse. Travasse a ponto de não conseguir orar, a ponto de não conseguir, sei lá, adorar a Deus, de conseguir ler a palavra, de conseguir, ou ter vontade de vir à igreja, por exemplo, de conversar com os amigos. Gente, olha o abismo que a gente se enfia quando a gente não vai para Deus, não corre para Deus. A gente só se afasta mais. E a realidade, sabe por que que a gente muitas vezes se sente assim? Porque nós queremos nos sentir dignos ou merecedores de estar na presença de Deus. a gente foge porque a gente olha para a nossa condição e fala assim, peraí, se eu não sou digno, se eu não posso ser digno aqui, eu vou me afastar então. Gente, novidade, se você não sabe. Novidade. Gente, definitivamente não é pela nossa dignidade, não é pelo nosso merecimento, é pura graça de Jesus. É puro amor. Graça é favor e merecido. O ano aceitável do Senhor é um ano de favor de Deus. É um ano que o Senhor derrama sobre nós um favor que a gente não merece. Então, gente, nunca é e nunca será sobre o quanto nós somos dignos ou merecedores de estar na presença dEle, porque nós não somos. Definitivamente nós não somos. Então, como eu falei antes, diante de Deus a gente sempre vai estar nu. Sempre. Sempre. Deus conhece exatamente o nosso coração. E graças a Deus por isso, que na graça de Cristo ele tirou, então, uma coisa importante disso, gente. O homem, quando ele peca, a Bíblia fala que ele costurou para si roupas de folhas, certo? Para se esconder. E a Bíblia fala, passado um tempo, depois que tiveram as interações ali, a Bíblia fala que Deus, ele tira essa roupa do homem e coloca uma roupa que ele dá. Sabe o que que significa? Que, muitas vezes, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. A gente peca, a gente erra, a gente falha, e a gente pega então e fala, não, peraí, eu vou dar o meu jeito aqui, eu vou resolver, não, olha, de alguma forma eu vou me tornar digno aqui então, eu vou esconder a minha condição de Deus, eu vou criar alguma coisa aqui para esconder a minha vergonha, porque Deus não pode me ver assim. E a gente acha que Deus, sabe, vai ser enganado por isso. Pelo contrário, quando a gente faz e costura para si roupas para esconder a nossa condição, a gente está mentindo, querendo mentir para Deus e mentindo para nós mesmos. A gente está deixando de buscar quem pode realmente ajudar. Então, a partir do momento que Deus vem, ele tira essa roupa do homem e coloca sobre ele uma outra roupagem da forma certa, da forma como Deus quer que seja, aí as coisas começam a mudar. Aí existe um direcionamento, aí existe uma reconexão. ou seja, toda vez que a gente tenta resolver as coisas pela nossa forma, pelo nosso braço, a gente é frustrado, porque a gente não consegue, nós não somos capazes disso. É somente pela graça e pelo amor de Jesus, amém? No versículo 21, a gente leu ali, lá no início, a gente estava, até perdi aqui, pensando em uma coisa e falei outra. Ah, sim, versículo 21, quando a gente leu Gênesis, em Gênesis a gente estava lendo, no versículo 21, a Bíblia diz, o Senhor Deus fez roupas de peles para os quais vestiu Adão e sua mulher. Aqui simbolicamente está representado a nova natureza que vem sobre nós, que Deus nos daria através de Jesus. Então, ele tira essa velha natureza de afastamento, de longe, de pecado e simbolizando Cristo nos dá uma nova natureza. E isso é graça, isso é graça total. Então, assim como a gente leu, voltando lá para o início do que a gente conversou, quando a gente lê lá em Marcos 2, Jesus, então, ele está sentado à mesa, rodeado de pessoas doentes, de pessoas pecadoras, e ele, então, nos convida para nos sentar nessa mesa com ele. porque ele é a cura que a gente precisa. Jesus é a cura para o mundo caído, Jesus é a cura para o mundo doente. E não existe cura real em todos os aspectos sem que a gente vá de encontro a ele. Não importa, gente, não importa a dimensão do nosso pecado, não importa o quanto errado nós fomos ou o quanto a nossa condição não é favorável aos nossos olhos, muitas vezes não é favorável na mesa, sentado à mesa de Cristo, isso é irrelevante. Lembra que o Rafa trouxe a palavra a respeito de Mifibosete, que era coxa e tudo mais? Quando você senta na mesa, a condição é a mesma. Então, uma vez que Jesus nos chama para nos assentarmos na mesa, para a gente ser curado, é justamente o momento onde Jesus fala, cara, não importa a sua condição, você se sentou aqui porque eu te convidei, você aceitou vir até aqui, então você vai ser curado, você vai ser transformado, a sua vida vai ser feita nova de novo. A Bíblia diz, venha como estás, é o que a Bíblia diz, porém, é importante a gente pensar, venha como estás, mas não permaneça, né, como estás. Você vem como você está, você se assenta à mesa, mas nesse lugar existe transformação, existe perdão, existe renovação, existe restauração daquilo que aconteceu. Então, gente, quando Adão e Eva, eles erraram, e todos nós erramos, claro, dia após dia, a gente começa a pensar, cara, por que eu vou insistir nesse comportamento de quando eu erro, eu quero fugir de Deus? Não faz sentido nenhum a gente insistir nesse comportamento. Às vezes parece, poxa, mas eu já sei disso. Pois é, mas na hora que acontece o problema, o que você faz? O que a gente faz? A gente foge, a gente corre, a gente se afasta de Deus, quando, na verdade, a gente veio, a gente precisa correr para Cristo. Cristo veio para cumprir o ano aceitado do Senhor e trazer o favor de Deus para justamente curar e restaurar todas as coisas nele. Todas as coisas. E, claro, partilhar dessa cura com a gente. Agora, além dessa dor, certo, que nós sentimos quando nós erramos, existe uma dor tão grande quanto que é quando pessoas erram conosco. Quando nós sofremos, de repente, uma traição, de repente, uma perseguição, de repente, somos injustiçados. Quando as pessoas falham conosco, também é uma dor muito difícil, muito pesada e a gente precisa falar sobre isso e entender que Cristo tem cura para isso também. Ele tem cura para os nossos erros e tem cura para os erros dos outros também. Ok? É importante a gente pensar nisso. E a Bíblia, gente, está recheada de pessoas que foram feridas por outras pessoas. Bem rapidinho. José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Todo mundo conhece a história. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Não foi pelos amigos, não foi pelo tiozinho que está passando a rua, não. Não acharam ele lá brincando, fazendo qualquer coisa e falaram, esse cara aqui, acho que vou vender ele. Não. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Quantos de nós nos sentimos, às vezes, temos dores, enfim, sentimos mal por conta de erros que a nossa família faz contra nós. José foi um desses que passou por um momento de sofrimento por conta da inveja dos seus irmãos e, claro, ele sofreu muito emocionalmente por conta dessa traição. Outro exemplo, Jó. Jó, ele perdeu tudo o que ele possuía. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde. Então, gente, pararam pra pensar? O sofrimento desse cara, o cara Jó, ele passou por poucas e boas, e ele sofreu muito, muito mesmo, por conta dessas perdas e as pessoas que poderiam ajudá-los, que poderiam incentivar ele pra crescer, pra se restaurar, pra continuar de pé, foram justamente as pessoas que apontavam, acusavam ele. Então, os amigos, aí a gente entra na esfera dos amigos, feriram Jó. os familiares feriram José, os amigos feriram Jó. Mas não para por aí, não. Jeremias. Jeremias era um profeta de Deus, muito usado por Deus, muito usado, e ele foi rejeitado e, né, e maltratado, perseguido pelo seu próprio povo por conta da mensagem que ele carregava. Ele foi, então, perseguido pelos seus líderes, pelos líderes religiosos daquela época. Então, aqui a gente pode pensar nas feridas que muitas vezes nós temos dentro da igreja, com líderes, com irmãos, enfim, qualquer esfera que for dentro da igreja. A gente pode pensar que isso é uma realidade que acontece. E Jeremias foi um caso desse. E, cara, olha que difícil, cara, você é usado por Deus, você tem uma palavra de Deus pra dar pra pessoa, pra que a pessoa tenha uma mudança de vida, é um alerta de Deus, é uma forma que Deus está usando pra ajudar o povo e o povo, ao invés de aceitar isso e mudar de vida, ainda persegue o cara, ainda quer matar o cara. Olha o sentimento de rejeição que tem, o sentimento de desprezo que Jeremias poderia ter sentido, o sofrimento que ele teve tanto pelas pessoas não aceitarem e perseguirem ele, quanto pra eles verem que as pessoas que ele queria, que o Senhor transformasse, aceitasse a transformação, não aceitavam essa transformação. O povo estava se lascando aí e ele não podia fazer nada. intenso demais. Outro exemplo foi a mulher samaritana. Ela sofria, então, desprezo, primeiro, ela sofria desprezo dos judeus porque ela é samaritana. Existia nesse contexto ali entre que os judeus se consideravam superiores dos samaritanos e tal, então só esse fato já colocava ela num lugar de rejeição, num lugar de inferioridade. Então, quando ela se encontra com Jesus, o diálogo dela, a base se começa assim, e fala, mas peraí, por que você está falando comigo? Eu sou samaritana, você é judeu, você, sabe, está errado se você fala comigo. É como se fosse eu sou impura. Entende? Então, olha o nível que a pessoa já estava passando por problemas psicológicos e tudo mais, coisas de cargas que vieram sobre ela, cargas culturais que vieram sobre ela, que fizeram com que ela tivesse todos os sentimentos e como se não bastasse também, ela também tinha um problema na parte relacional dela. A Bíblia fala que ela tinha cinco maridos e o sexto que ela estava não era marido dela e a gente começa a parar para pensar tudo o que essa mulher passou em todos esses relacionamentos que ela se envolveu, o quanto, de repente, ela foi rejeitada, abandonada, traumatizada por conta desses relacionamentos. Difícil demais. Relacionamentos que ela passou, então, coisas do passado, de repente, ela estava passando por uma situação difícil também, a Bíblia não deixa claro ali, porém, a gente pode pensar, cara, olha a situação que essa mulher estava. E o último exemplo que eu quero dar dessas pessoas, que inclusive são essas pessoas que se sentam na mesa, é de Pedro e de Judas. Pedro e Judas. Outro exemplo que tem muito a nos ensinar é quando a gente olha para a história deles. O que aconteceu com eles a partir do momento, logo após ele, ou, enfim, no momento em que Jesus estava sendo crucificado. Pedro e Judas falharam com Jesus. Pedro e Judas erraram com Jesus. E a Bíblia diz, então, que de um lado você vê Judas que o traiu, que o traiu Jesus, e do outro lado Pedro que negou Jesus. A gente olha e fala, ah, mas são coisas bem diferentes, são coisas, meu Deus, é gritante. Será que é? Olha só, preste atenção nisso. Talvez, aqui, alguns de nós, ou, de repente, alguém próximo, já foi traído ou viu alguém sendo traído, teve alguma situação de traição. E, gente, é realmente um negócio terrível. A dor da traição é algo, meu, muito difícil até de conseguir explicar, conseguir colocar em palavras, porque é algo muito pesado. A traição é realmente algo muito difícil. Agora, vocês já tiveram a experiência de vocês serem negados por alguém? alguém já negou você? Cara, negar, o que é ser negado? Ser negado é como se alguém, geralmente alguém próximo a você, ele é questionado por outra pessoa a seu respeito. Então, ele vai olhar pra você e falar assim, ei, você conhece tal pessoa? Daí, essa pessoa que provavelmente te conhece, que caminha contigo, que é o seu amigo, de repente, enfim, familiar, qualquer pessoa que seja, essa pessoa, ela simplesmente te trata como se você não existisse, como se você fosse irrelevante, como se você fosse um qualquer, com total indiferença. Olha o peso disso, gente. De alguém falar assim, cara, o Duca, cara, eu não tenho ideia quem que é. Acontece, deixa acontecer o que precisar acontecer com ele, não estou nem aí. Olha isso, às vezes uma pessoa que caminha comigo todo dia. Pesado também, também muito pesado. Então, esses dois discípulos, eles se encontravam em situações semelhantes, tanto com relação ao erro, mas principalmente com relação à oportunidade que eles tiveram de caminhar com Cristo. Os dois tiveram a oportunidade de sentar com Cristo à mesa, de aprender com ele, de ver o que ele fez, de ouvir tudo o que ele falou, de conhecer a história de Cristo, a missão de Cristo. Os dois tiveram a mesma oportunidade e os dois falharam, os dois erraram. Eu imagino que, cara, para alguém que caminha conosco todo o tempo, certo? Que partilha a vida com a gente, quando acontece de repente falhar, de repente errar e tudo mais, é algo que dói muito ao nosso coração, dói tanto para a pessoa que faz quanto para a pessoa que recebe também. Então, os dois, eles realmente estavam na mesma condição. A diferença dos dois é para onde que eles correram quando eles entraram num lugar de erro, num lugar de falha. Mesmo que eles erraram, os dois erraram, como eu falei, Pedro, ele teve uma atitude diferente da de Judas. Pedro, então, após negar Jesus, ele se entristeceu, ele se arrependeu, a Bíblia diz disso, e ele desistiu. A Bíblia diz que ele desistiu, então, de tudo, ele voltou a fazer o que ele fazia antes, quando Jesus chamou ele. Ele voltou a pescar e tudo mais. E, gente, eu imagino que realmente nesse momento, Pedro, ele sentia, cara, muita dor, muita vergonha, muita, enfim, muita decepção, inclusive com ele mesmo, sabe? de falar, cara, eu não acredito que eu fiz isso com Jesus, eu não acredito que eu pequei, que eu falei dessa maneira com ele, mas ainda assim, ainda que ele tenha esse lugar de vergonha, de dor, de medo, enfim, ainda assim, ele não tomou uma atitude que fosse drástica ao ponto de ele não conseguir voltar atrás. Ele não resolveu as coisas pela sua força, pelo seu braço. a Bíblia diz que ele deu, que, então, Pedro, quando ele saiu, ele desistiu, ele se afastou, voltou a fazer, a Bíblia diz que após a ressurreição, presta atenção nisso, após a ressurreição, Cristo foi ao encontro de Pedro. Repete comigo, Cristo foi ao encontro de Pedro, vamos lá. Encontro de Pedro. Agora, se a gente parar para pensar e a gente volta lá na história de Adão e Eva, quem que foi ao encontro de Adão e Eva? Deus. Deus foi ao encontro de Adão e Eva. É como se fosse a mesma história sendo refeita. Pessoas que falharam, pessoas que erraram, certo? Tentaram, enfim, resolver alguma coisa, mas, de certa forma, eles não tomaram uma atitude drástica ao ponto de não dar, inclusive, a oportunidade para que Cristo pudesse ir até eles. então, Deus, ele vai ao encontro do homem, Jesus foi ao encontro de Pedro. E a Bíblia diz que quando ele vai ao encontro de Pedro, ele redime Pedro, ele perdoa Pedro, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele pergunta três vezes, e tudo mais. Então, gente, a cura para a rejeição, ela é aceitação, claro, mas é principalmente amor. E esse amor a gente encontra em Cristo. Esse amor a gente encontra nele que faz nova todas as coisas. Então, assim como Adão e Eva pecaram e Deus foi ao encontro deles, Jesus foi ao encontro de Pedro quando ele errou e ele foi restaurado. Porém, aconteceu diferente com Judas, a gente conhece a história. Judas, quando ele trai o Senhor, ele percebe o erro que ele cometeu, ele percebe que ele falhou, eu acredito que ele se arrependeu, só que ele tenta resolver as coisas da forma dele. A Bíblia diz que ele vai então, pega esse dinheiro que ele tinha recebido, leva lá para os sacerdotes e tenta, eu imagino que, sabe, eu devolvo o dinheiro aqui, cancela tudo, cancela o que vocês estão fazendo, seu problema é dinheiro, está aqui, sabe? Mas isso não resolveu de nada. E de tamanha dor, de tamanha tormentação que ele estava, de tamanho sofrimento que Judas estava, ele toma uma atitude, uma atitude que, infelizmente, não teve como voltar atrás. A Bíblia diz então que ele usa esse dinheiro que eles não, que os sacerdotes não quiseram aceitar novamente, ele usa esse dinheiro, compra um terreno e nesse momento ele se enforca. Ele se enforca. Gente, sabe o que isso significa? Sabe o que significa esse enforcamento? É exatamente a mesma coisa que Adão e Eva estavam fazendo. ele estava costurando para si roupas de folha. Ele tentou resolver para si, para tentar esconder a condição dele, esconder a condição de pecado, a condição de falha dele. Ele não conseguia se achar digno diante de Deus e falou, não, não, chega, então, para mim já chega, eu vou acabar com tudo isso. Ele costura essa roupa de folhas que a gente pode representar como sendo o enforcamento dele. É interessante a gente pensar que ele veste essa roupa feita por ele, essa roupa de morte, essa roupa onde ele não aceita a cura de Cristo. Gente, de verdade, a Bíblia não diz, mas no meu coração eu tenho muita convicção, cara, de que de todo o meu coração, se Judas não tivesse se matado naquele momento, eu creio de verdade que Jesus teria perdoado Judas. Eu creio de verdade que Jesus teria perdoado ele, teria renunciado a vida dele, teria feito nova todas as coisas, porém, ele não deu oportunidade para Deus fazer isso. Ele não fez com que Deus realmente não deu oportunidade, não quis abrir o seu coração para ser transformado. Cara, ele andou com Cristo, ele sabia da obra de Cristo, ele sabia que Cristo voltaria, ia ressuscitar e voltaria, porém, ele decidiu acabar naquele momento. o que eu quero dizer, então, gente, com esses exemplos, é de que, cara, a gente precisa trazer um entendimento de que esses problemas, essas falhas que aconteceram com todas essas pessoas que eu falei, inclusive com Pedro e com Judas, elas vão acontecer, as pessoas, elas vão nos ferir, assim como nós vamos ferir as pessoas também. Essa é a realidade. porém, no momento que isso acontecer e no dia que isso acontecer, a gente precisa saber para onde correr, a gente precisa saber para onde ir, não para um lugar onde a gente vai tentar resolver as coisas, mas correr para Cristo, porque a partir do momento que a gente reconhece a nossa condição e sim, a gente pede perdão e a gente fala, Jesus, transforma a minha vida, me ajuda, eu corro para você, Jesus, cara, ele tem prazer em vir ao nosso encontro, ele tem prazer em fazer coisas novas, ele tem prazer em renovar a nossa vida, curar as nossas emoções, curar o nosso coração, nos livrar da depressão, nos livrar da ansiedade, nos livrar dos erros e falhas que a gente teve, independente das coisas que as pessoas fizeram com a gente ou do que a gente fez com elas, independente disso, Cristo quer nos curar. E dessa mesma forma como Cristo quer nos curar, é importante a gente entender que o nosso primeiro lugar de socorro onde a gente deve correr é pra Cristo. E, gente, eu digo assim, com confiança, de que, sei lá, 80% dos problemas que a gente passa na nossa vida, na nossa família, nas nossas células, se resolveriam se a gente buscasse primeiro a Deus. Não que tenha problema você buscar pessoas, buscar ajuda, pelo contrário, a gente vai falar sobre isso, isso é muito importante. porém, nada, absolutamente nada substitui o lugar de Deus. Às vezes a gente quer que as pessoas, elas deem uma orientação pra gente, que as pessoas falem o que a gente precisa fazer, mas, cara, não existe esse lugar sem antes a gente buscar socorro no Senhor. A Bíblia fala o seguinte, eleve os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem de Ti, o Senhor, Criador dos céus e da terra. O socorro não vem dos montes, o socorro vem pra onde os montes apontam. As montanhas apontam pra cima. Eu gosto de pensar nesse exemplo, dessa forma. Então, quando a gente precisa de socorro, a gente tem que correr pra Deus, em primeiro lugar. E sim, com a ajuda de homens também, claro, mas primeiro pra Deus. Então, gente, às vezes a gente corre pra tantas outras coisas, tantas outras coisas, e a gente acaba deixando de ir pra Cristo. E eu não tô falando que essas coisas não são relevantes, gente. Por exemplo, ah, Duca, você tá dizendo então que eu não posso ir, sei lá, num psicólogo, alguma coisa? Não, definitivamente não. Terapia, sei lá, você fazer uma prática de esporte, você focar no seu trabalho, você focar nos seus estudos, tudo isso são coisas ótimas, são coisas importantes, porém elas são só uma parcela. não tem como a gente conseguir resolver as coisas sem antes buscar a cura no lugar onde existe cura, que é em Cristo. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Maravilha. Então, eu mesmo, gente, fiz terapia durante alguns anos, eu recomendo pra todo mundo, sempre que eu tenho oportunidade, falo pra todo mundo, gente, faça, é extremamente importante. Então, ao mesmo tempo que eu estava lá, tendo acompanhamento psicológico e tudo mais, buscando cura, buscando essa transformação, gente, o que fez e faz todos os dias eu permanecer firme é o Senhor. É a busca nele, é a cura nele. Ele usa profissionais, ele usa outras atividades, usa sim, mas o principal é o nosso coração estar firmado no Senhor. Então, gente, Jesus, ele nos convida sempre pra se assentar à mesa com ele. Porém, uma coisa importante, a gente tem que entender que ao mesmo tempo que a gente tem o convite de Cristo pra se sentar à mesa dele, nós também temos convite pra se sentar em outras mesas. Porque na mesa, olha só, na mesa, existe a possibilidade de a gente partilhar cura e partilhar doença. A gente pode partilhar vida como a gente também pode partilhar morte. A gente pode partilhar coisas boas como também coisas ruins. Então, o que a gente precisa entender é, cara, afinal de contas, em qual mesa que eu vou sentar? Jesus está convidando a gente pra sentar na mesa dele, na mesa de cura. Reconhecendo a nossa condição e tudo mais. Só que muitas vezes, por conta das nossas feridas, por conta da dureza do nosso coração, a gente escolhe sentar em outras mesas. Então, a gente senta, por exemplo, na roda das pessoas feridas. A roda das pessoas feridas faz com que não haja cura, faz com que cada vez mais um cutuque a ferida do outro. e esse vai gerando amargura, vai gerando ressentimento, vai gerando tantas coisas que, ao invés de nos aproximar, nos afastam de Cristo. A gente também tem que tomar muito cuidado e escolher bem em que mesa a gente vai se sentar. Por isso, gente, não se sente em qualquer mesa. Se senta na mesa que aponta pra Cristo. Se senta na mesa e se aproxime das pessoas que têm levado você pra Cristo. Lembra que o pastor Marcelo Neves, ele pregou a respeito das amizades, né? Gente, é fantástico a gente pensar nisso, a gente precisa considerar isso. mesas que nos levam pra Cristo. Mesas que nos aproximam de Cristo. Então, como a gente saber em qual mesa se sentar, a resposta é realmente bem simples. Nós precisamos saber quando a gente se senta nas mesas, quando o nosso coração deixa de ser duro como ele é. Se a gente senta numa mesa e essa mesa cada vez mais tem endurecido o nosso coração, não é esse lugar que a gente tem que sentar, não é esse lugar que a gente tem que permanecer. Agora, se efetivamente o nosso coração está sendo transformado, esse coração de pedra está sendo mudado por um coração de carne, um coração que pulsa a vida, as coisas mudam. Muitas vezes nós não recebemos a cura de Jesus porque o nosso coração é duro. Muitas vezes nós não recebemos e a gente acaba piorando o quadro porque a dureza do nosso coração é tão grande, tão grande, essa doença na nossa alma ela é tão grande que a gente definitivamente não consegue abrir o coração para Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele é um gentleman, ele é um gentleman. A palavra diz que ele está à porta e bate. Está à porta e ele bateu. Agora ele espera que alguém venha e abra a porta para ele. Então Jesus não vai entrar na sua vida e simplesmente vai pegar o que você tem, ele espera que você entregue para ele. Então, quando você pensa em seus sentimentos, nas suas emoções, em tudo aquilo que você tem passado, em todas as situações, na sua condição, Jesus está batendo a sua porta. Ele espera que você então entregue para ele. A partir do momento que você entrega para ele, fala, ei, vem aqui, senta comigo na mesa, senta comigo que aqui você vai ter cura, aqui você vai ter restauração. E um exemplo disso, como a gente falou, era Pedro, então o que aconteceu com Pedro, ele realmente é um exemplo de perdão e da graça de Deus que pode transformar uma vida a partir do momento que a gente corre para Cristo. Então, gente, o que a gente aprende com isso? que a mesa da cura, a mesa da cura também é a mesa do perdão. Não tem como você se sentar na mesa com Jesus se o seu coração não perdoa. Não tem como você sentar aqui porque para você sentar aqui você precisa ser perdoado e Cristo te perdoa. E da mesma forma como ele partilha esse perdão, ele partilha para que você e eu possamos também partilhar esse perdão com outras pessoas. Então, de repente, aquela pessoa que te feriu ou que te fere ou uma situação que aconteceu enfim, qualquer que seja, talvez o que você precisa compartilhar com essa pessoa é perdão, é cura. Uma coisa caminha junto com a outra. Na mesma mesa da cura é a mesa do perdão. Amém? Eu já estou encerrando já, então se a banda de repente quiser subir. eu tenho realmente, gente, como eu falei antes, uma convicção muito grande de que Judas seria perdoado por Deus. Judas seria perdoado efetivamente por Deus. A pergunta é, será que Judas seria perdoado pelas pessoas? Você acha que Judas depois do que ele fez de toda condição ele chegasse na frente de todos que estavam lá e falasse assim, e aí? Estou aqui. Você acha que a galera ia perdoar ele? Difícil, né, gente? Difícil. A gente não tem a resposta, a Bíblia não diz sobre isso, mas é uma coisa que a gente tem que se pensar. A realidade é que nós precisamos da cura de Jesus para as nossas emoções, para a cura da nossa alma e nós também devemos ajudar as pessoas que precisam e que querem ser curadas. Nós precisamos ajudar nesse processo independente dos erros e falhas. em Gálatas 6.2, a gente não vai ler nem nada, mas ela fala sobre nós carregarmos os fardos uns dos outros, entendeu? Sobre nós carregarmos os fardos uns dos outros. E eu digo isso, eu digo que isso, gente, é realmente fundamental. Porque muitas vezes a gente está tão atolado nas dores, a gente está tão atolado no ressentimento, em tantas coisas que a gente não tem força para conseguir subir sozinho. E se a gente olha para uma pessoa que errou, que falhou e não oferece uma mão para ajudar, cara, quem que vai tirar a pessoa dali? De repente, a cura que a pessoa que você caminha, que ela precisa ser curada, de repente, ela pode passar pela sua vida. Só que a gente precisa tirar esse olhar de julgamento, assim como os escribas lá tinham, em Marcos 2, e falar, ei, meu amigo, vamos, eu te ajudo, te levanto e a gente senta junto na mesa de Cristo. A gente senta junto porque todos nós precisamos de cura, absolutamente todos nós. Não há absolutamente ninguém que consegue fazer sozinho as coisas. Eu não sei, de verdade, como seria a relação, como seria a atitude dos discípulos, dos seguidores quando olhassem para Judas e Judas tivesse recebido o perdão de Deus? Eu não sei, eu não sei. Mas o fato é que se ele permanecesse vivo, recebido o perdão de Deus, ter escolhido, gente, presta atenção nisso, eu sinto a importância de falar sobre isso, Judas, ele escolheu tirar a vida dele, mas se ele tivesse escolhido dar uma chance para o Espírito Santo, sabe, dar uma chance para Jesus. Se ele tivesse se corrido para Jesus, cara, imagine o testemunho desse cara, imagine o que, meu Deus do céu, o que que poderia acontecer de tantas pessoas que traíram outras, que se sentem indignas, se sentem, sabe, sem merecidas, às vezes, de partilhar de novo o contato com alguém, quantas pessoas poderiam ser curadas também por esse exemplo? Gente, se coloque em pé no seu lugar, nós precisamos ser como aqueles amigos que carregaram a maca do paralítico, sabe, que levaram diante de Jesus, então a gente vê aquele irmão, aquele amigo, aquele familiar que tem falhado muito com a gente, inclusive, ou não, enfim, mas qualquer pessoa que a gente observa que de repente está num erro, está numa falha, está doente, e a gente precisa fazer como aqueles amigos fizeram, carregar a maca dele e levar ele diante de Jesus, para que ele possa ser curado, Jesus é a cura para esse mundo doente, a gente não consegue, claro, abordar, até por conta do tempo, a gente não consegue abordar a fundo cada um dos pontos, cada um da vida de cada uma dessas pessoas que eu falei, mas eu tenho certeza que simbolicamente elas estariam sentadas aqui junto com Cristo, José, Jó, Jeremias, Jota, a mulher samaritana, Pedro, Judas, estariam sentados aqui, e eu e você também estaríamos sentados aqui, clamando por cura, como eu falei, não só no físico, mas no cura da doença da nossa alma, que é essa doença que faz com que no momento onde a gente reconhece a nossa condição, ao invés de a gente correr para Jesus, a gente foge dele, a gente precisa se livrar dessa doença, gente, a gente precisa se livrar dessa doença que engana, que faz com que a gente deixe de experimentar a transformação de vida que o Senhor tem para nós. Jesus, Ele quer curar todos os que se sentem abandonados, todos os que se sentem esquecidos e rejeitados, Jesus, Ele quer curar de repente você que está, sei lá, sobrecarregado com tantas coisas, tantas coisas que você faz coisas que você precisa segurar, porque se você não segurar, ninguém segura e você se esforça nisso, Deus quer curar inclusive essa sobrecarga que tem sobre você e muitas vezes também Ele quer te curar dessa sobrecarga que você tem colocado porque você quer se tornar digno, você quer se tornar merecedor, esqueça, Jesus quer te curar e te mostrar, ei, vem para mim, cara, vem para mim, corre para mim, corre para o meu abraço, Jesus quer curar você que tem sentido ansiedade, você que tem sentido medo, você que tem sentido vergonha, solidão, Jesus, Ele quer curar você que sofreu traumas terríveis na sua vida, que de repente sofreu um abuso ou abusou, enfim, como eu falei, diante de Deus não importa essas condições, o Senhor, Ele quer que você se sente à mesa com Ele para que Ele te cure, para que Ele te transforme, e Jesus, Ele quer curar você que de repente sente que a sua vida não tem valor, deixa eu te dizer, tem valor sim, a sua vida tem valor sim, tem valor sim, tem valor sim, e o preço, o preço é o sangue de Cristo, o preço é a morte de Cristo, o preço para reconciliar, para tampar esse abismo que nós cavamos, Cristo foi e pagou, Deus pagou, porque Deus, Ele corre ao encontro, Ele vai ao encontro do homem, independente da condição, Deus vai ao encontro, e Jesus, hoje, nessa noite, veio ao meu e ao seu encontro, amém? Feche os seus olhos, nós queremos orar, a gente sabe que, sentados na mesa, Jesus, sentados na sua mesa, Jesus, nós temos cura, sentados na sua mesa, nós temos transformação, sentados na sua mesa, Jesus, o nosso coração de pedra, Senhor, se torna um coração de carne, que pulsa a vida, Senhor, por favor, Jesus, não nos deixe, Senhor, tomar uma atitude, Senhor, a ponto de querer fugir, da sua presença, mas nos ajuda, Senhor, nesse momento, a correr pra Ti, Jesus, a correr pra Ti, a buscar o Senhor, acima de todas as coisas, Senhor, Jesus, nós precisamos do Senhor, nós clamamos pelo Senhor, nós queremos abrir, Senhor, o nosso coração, Senhor, nós queremos abrir a porta, porque o Senhor, entre na nossa vida, e Senhor, a gente entrega ao Senhor, tudo aquilo que nós precisamos ser curados, obrigado, Senhor, porque o Senhor não se afasta, Senhor, o Senhor corre ao nosso encontro, Jesus, e como é bom saber que o Senhor está aqui com a gente, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, porque sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não somos nada, e obrigado, porque o Senhor nos ama, Jesus, e o Senhor tem prazer em estar com a gente, também, Jesus, obrigado, Senhor.